As imagens são impressionantes e registradas por câmeras de monitoramento. Já o piloto passa por cima do carro e cai no chão. O acidente aconteceu nesse cruzamento que fica na parte alta de Jatai. A gente percebe que essa é uma rua que foi recapiada recentemente. E por aqui não tem a sinalização horizontal, mas tem placa de pare nos quatro lados. E analisando as imagens de monitoramento, a gente vê que nenhum dos motoristas reduziu a velocidade. O seu Ronan mora próximo ao cruzamento. Ele estava dormindo, acordou e se assustou com um forte barulho. Eu acordei com barulho, levantei e eu nem fui lá. Tinha carro demais da conta aqui, gente em movimento, eles pegavam para colocar o rapaz na maca, naquela coisa. E até de longe você não enxergava quase nada deles, você via a multidão. Porque tinha gente e carro que você percebeu tanto, né? Equipes de resgate foram chamadas. O SAMU atendeu a mulher e os bombeiros, o piloto da moto, que foram levados para o hospital. Os feridos foram apenas o motorista da moto, o condutor e a passageira. Na ocasião, também chegou o SAMU, que atendeu a passageira. E enquanto o bombeiro fez o atendimento para o motorista, o condutor da moto. E pelos extratos de ocorrência do pessoal realizados, não foram ferimentos graves, foram ferimentos leves. E após os procedimentos médicos, procedimentos realizados do resgate do bombeiro e do SAMU, foram conduzidos para o médico. Obrigado. Obrigado.